Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Bom, um videozinho rápido para vocês hoje, porque eu recebi uma pergunta muito interessante. João, todo mundo fala em mudar o processo de vibração, elevar a vibração, e como é que faz isso? Tá bom, vamos entender isso. Isso se baseia, o processo de vibração, para tudo aqui na nossa realidade, acredito que se baseia na lei hermética, que tudo é mente. Tudo à sua volta, que foi criado inicialmente pela ideia de alguém. A mesa que você está utilizando, o computador que você está utilizando, inicialmente foi pensado e trazido para a realidade. Sendo assim, olha que coisa interessante, que muito louco, que às vezes a gente não percebe isso, como é tão comum para a nossa realidade, e nós não percebemos a potencialidade do que fazemos. Você pensa alguma coisa, o que você pensou se transforma em sinais elétricos, que chegam até as suas cordas vocais, que vibram, e fazem sair o som. Então, coisa interessante, não? Como é que nós mudamos o processo de vibração, nosso? Ou seja, modificando o pensamento e o sentimento que temos, para assim, o que nós soltamos para a realidade à nossa volta, pode ser bom ou ruim. Se eu estou com um pensamento com uma intenção boa, e com um sentimento bom, eu estou mudando o meu padrão vibracional e ir metindo para o universo e para a realidade à minha volta, as pessoas à minha volta, que recebem aquilo que eu estou proferindo de melhor de mim, a minha vibração positiva. Consequentemente, eu elevo a minha vibração e elevo a vibração das pessoas à minha volta. A realidade à minha volta, pessoas carnadas e desencarnadas. E, um processo contrário, eu estou me sentindo muito mal e eu falo alguma coisa proferindo esse mal que eu estou sentindo, eu estou fazendo uma vibração baixa que vai ressoar com as mesmas pessoas, carnadas e desencarnadas, que têm esse mesmo padrão de vibração. É simples assim. Ah, João, então você quer dizer que, de acordo com o que a minha vontade de fazer alguma coisa, junto com o que eu estou sentindo, é que faz subir ou faz descer a minha vibração? Exato. É exatamente isso que eu estou falando. Se você está se sentindo muito mal e quer sair disso, você tem que mudar aquilo que você está sentindo, com a sua intenção de buscar melhoria primeiro para você. Ah, João, isso é muito bonito, falando assim, falando assim, isso é muito bonito, mas na prática é muito difícil. Concordo. Mas nada te impede que você utilize artifícios para sair disso. Ah, você pode fazer oração, você pode participar de algum culto, realizar algum ritual para você, seja lá qual for, acender uma vela para o seu anjo da guarda. Ou você pode fazer a mesma coisa, que vai fazer muito bem para você, independente de religião ou de forma, qualquer tipo de culto que você acredite. Porque vai mudar a sua vibração, você ver uma comédia, dar uma boa risada, você escutar uma música boa, que vai fazer você se sentir melhor. Fazendo isso, a sua vibração sobe. Consequentemente, a sua família espiritual não precisa descer tanto o padrão de vibração dela para te ajudar. Não tenha, digamos assim, a necessidade de quando você está se sentindo mal, pesado, carregado, você sempre... Ah, meu Deus, eu estou passando mal. Eleve primeiro a sua vibração, você primeiro busca se melhorar e pedir ajuda à sua família espiritual. Aí você pode utilizar do recurso que você quiser. Escutar boa música, ver uma boa comédia, fazer uma ritualística, tomar um banho de erva. Tudo é válido de acordo com que você faça isso, buscando o seu bem. Ai, João, eu tenho medo de acender uma vela dentro de casa. Se você tem medo, não faz, faz outra coisa. Se você se sente bem acendendo a vela, acenda. Para o seu anjo da guarda, seja para quem for. Só Exu e recém-desencarnado que eu não acendo dentro de casa, acendo do lado de fora. Mas isso é o João. E também para você que mora em apartamento, eu falo que acendei Exu atrás da batente da porta, de entrada. Repito isso, já repeti um monte de vezes isso. Mas eu gosto de passar essa ideia aqui e reforçar ela, que é a forma que eu acredito. Se você recebe bem isso, e sente, poxa, é verdade, eu me sinto bem fazendo isso. Beleza. Você recebeu essa informação, não estou me sentindo bem? Não faz. Busca uma orientação junto a você mesmo. Qual seria a melhor forma? Deu fazer? Escute outras opiniões além da minha. E veja o que você sente. Escute mais você. Tá bom? Recado rápido. Só queria dar essa informação, responder essa pergunta aqui para vocês, tá bom? Que seja útil para a pessoa que respondeu, para as pessoas que eu atendo e para você, que ainda não está no meu grupo. Se quiser participar do grupo do WhatsApp, o telefone está aqui embaixo, me adiciona, que eu convido você para o grupo. E a gente vai tendo dicas assim durante a nossa semana, tá ok? Se você gosta daquilo que eu falo aqui, já que o YouTube não ajuda mais em nada, se você puder contribuir com qualquer valor, eu agradeço. E não esquece de se inscrever no canal e se inscrever no canal novo, tá bom? Meus irmãos, muita paz, muito axé e até a próxima. Transcrição e Legendas por Query